A CIDADE NO BRASIL 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 É um bom, americano, acho que. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E agora eu estou aqui. Ah, desculpa, eu não. Mas... Não, desculpa. Não, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Sim, é só assim. Muito bom. Mãe, desculpa. Eles não estão lá. Eu vou... Vai muitos ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou muito louco. Eu sou muito louco. Inhalo para o bolo.